Olá, bom dia, bravos guerreiros do Interclube, nossos atletas de basquetebol. Passo para deixar uma mensagem para o jogo de hoje. Vamos entrar com toda a garra e determinação, lutar até o último minuto. Vocês são capazes de vencer o jogo de hoje. Força, Interclube! Força, a era do novo campeão, unidos por um sonho azul.